Repolho? Mãe Repolho Repolho Não pode vir aqui, senão ele vai mandar eu ir embora O que é isso aqui? E tu qual? Ai meu Deus, será que isso aqui é bom? Hum Hum Cala a tacu, chuba Hum 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 Repolho? Repolho Mãe Repolho Não pode vir aqui, senão ele vai mandar eu ir embora O que? Fala em cima da caixa Fala em cima da caixa Repolho O da canadinha Não é ruim não É 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 Com renda, com renda, é bem! É muito bem! e isso é para ser muito mais aviado no cheve de nas, quando o que mais mais mais. Seu que mais 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 mais! Seu que mais mais mais, aquele que mais 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 adiante. Deixem-deix. Seguro que vocês terem assistido nessa versão do jogo? Cor do jogo que menos? Presidia contra Presidia. Oh, certo! Tentu! Seru, né? Seja em Bandung, Ful semelhança. Ful semelhança. Ful semelhança em Bandung. Pertandingan da semana como? Para Presidia e Bandung. Quando eu estava em libur em Bandung, eu não tinha visto mais. Falei. Mas está estranho. Mas, vamos tentar ver com a app. Mas não temos inserido. Mas não existem inserido. Mas não tem inserido. Mas assim, não tem inserido. Mas não temos inserido. os vendedor desta ne magical. Seis osvos pequenos, 身 ainda não tem Football. Mas, assim, também tem inserido. Então, não temos inserido. Mas, você pensou? Tem algumas jogadores que, quando a gols do primeiro, eles estão tendo a melhorar a posição. Mas quando a gente tem, não é. Mas quando a gols do segundo, os dois ainda estão muito calor para jogar. Então, até o final, nós estamos lendo. Porque derby, né? Porque derby, derby, não sei quem pode ganhar. Sim, até que nós concordamos com o comentário, Mas quando ela disse que não foi se descer, não percebes alguma coisa. Tinha muita coisa em termina de babá e as, não é a babá e as... Seria realmente uma coisa na verdade. Seria muito. Seria realmente. Eu acho que… Talvez quando eu não me trago em nada, eu quero dizer que não, mas agora sim vai mesmo. Então, em..." Deixa eu na comida antes, não sei FREAK. E aí, tem! Eu posso dizer que é isso também. Como você pode... Eu acho que tem temperos e também tem soijoi! Soijoi doa. Isso soijoi, o sabor é resíduo di chocolate, e é só como brownie, mas é de soijoi. Soijoi doa. Tipo... este lugar aqui, que é perto de Padang, tem desert, tem sobremesa, né? Mas não tem Padang. Em Padang não tem deserter, né? Para comer em Padang, né? Por exemplo, no nasi cacao, né? Tem, tipo, no kue, né? Também também, né? Mas não é de Padang, né? Mas é de Sumaterra Barat, né? Sim, sim, sim. Eu gosto muito de comer em Padang, né? Você gostou, cara? Eu gostou muito de comer Ayam Pop. Ayam Pop? Isso? Tidak pedaço. Tidak pedaço. Dulu... Untuk saya cukup, né? Dulu, quando eu chegar em Indonesia, eu gostei de comer isso. Porque não pedaço, né? Você só pode comer isso, né? O que outros não é? Mas o que outros não pode comer, porque ainda tem pedaço. Mas o que outros não pode comer, né? Mas agora eu posso comer tudo. Então, eu acho que... Não é de R$10, né? Sim, é claro. Sim, eu acho que... 9, sim. Sim, sim. Sim, sim. É claro que você gostou de comer em Padang. Masa vocês não gostam de comer em Padang, né? Se que ele volteia, quando foi um põe ir embora, quando foi de carro, a gente sempre tinha muitas delas. Mas foi muito grande para frente. HV não estava para o alambre. Para pra ir embora? Para o Brasil? Para ir embora de casa, para ir para ir através das aplicações. A gente já tem várias delas, a gente tem bastante. Mas não vem atrás de aplicações, tem várias delas. Sim, eu vou pedir para ela. 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 2 dias depois, eu vou pedir para ela. E depois, eu vou pedir para ela. Porque nós também queremos ir para Brasil. Seja tarde, nós vamos ir para Brasil. Então, nós precisamos de ver como é que é que é a Indonesia. Porque em Brasil não tem comida. Eu vou cober essa coisa. Vou cober essa coisa. E aí, eu vou pedir para ela. Então, ela parece um chocolate. Então, é todos nós gostamos. Sobre, eu vou pedir para ela. Bro, vocês são algumas empresas que eu passei? Sim, sim. Sim... 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 Esse é como um bar, um bar. Sim, eu vou pedir para ela. Sim... Sim... Mas é muito bom. Mas é muito bom. Mas é muito bom. Não? Ele ainda não cobrou isso. Mas é muito bom. Quer ir embora? Tem algumas coisas. Tem tomate, strawberry. Tem cheese. Eu gosto de chocolate. Sim, chocolate. Tem que vermelha. Tem que vermelha. Vermelha. Vermelha é... Vermelha é que é? Vermelha é o que? Vermelha. Vermelha. Com isso. Isso é... Esse é o resina. Isso é muito bom também. Diz é bem. É mesmo. A mesma coisa. Sim A base é de sois E tem o almoço, então é muito saudável E isso pode fazer o almoço mais tempo Não Sois é? Sois é sois, isso é bom Você aprova? Muito bom Não acredito em algo, né? Não acredito em algo, né? Sim, bora para casa, sim Boa! Ok, e como é o almoço? Muito bom Nós não falamos, porque você viu a aplicação de nós Nós pedimos isso Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim 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 a gente não quer comer nasi padang cada dia se você pode ver, quando a gente está em Bali, também tem pesan-pesan padang em Bali, a gente tem que comer nasi padang? não, não é muito difícil mas em aplicação pode? sim, mas já quando a gente tem que comer nasi padang 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 eu não gosto de comer nasi padang agora eu não gosto mais não? mas eu comi muito quando estava gravid ela disse isso quando ela está hamil ela gosta mas agora? quando ela está muito makan agora ela não gosta mais eu comi muito quando ela está de manhã comi muito até o tempo até o tempo é, ainda mais está chegando talvez Lucas goste Lucas está dentro, ele me manda ele me manda ele não gosta de comer então talvez o tempo para o vídeo eu quero agradecer para o time de conversar mas depois de conversar e-mail eu quero agradecer tudo à toda tudo a indonesia para todos os indonesia e-mails o dinheiro muito obrigado o dinheiro muito está muito bem muito obrigado muito obrigado Tchau, tchau.